Música Fala galera, beleza? Aqui é o Yozy E hoje eu tenho um vídeo bem legal pra vocês Ele é meio diferente, mas é muito importante pra mim Pois eu vou estar agradecendo a todos vocês por serem inscritos nessa bosta E desejar um feliz natal Nem sei como agradecer, pois nem com palavras tenho como explicar a gratidão que eu tenho por vocês Pois quando eu não tinha ninguém pra me alegrar Vocês me fizeram sorrir Com comentários e likes Mesmo sendo bem poucos, me ajudaram bastante, sério Eu fico muito feliz quando vejo os comentários da galera Aqui nos vídeos E eu quero que vocês se divirtam bastante no natal E comam muito, enchem o bucho E caiam de boca no peru Bom, é o que eu faria né Mas não tá dando jeito Fazer o que né Eu tô aqui tentando alegrar alguém E se você tá vendo esse vídeo no natal Cara, você é muito foda mesmo Sério Porque você tá lembrando deste canal no natal Mano, você é muito mito Merece todo o meu respeito Obrigado de novo né galera Vocês são os melhores inscritos que eu poderia ter Sempre que saio de casa E não vejo a hora pra voltar e ver como os inscritos estão em relação aos vídeos Me desculpa pela falta de gameplay Mas é que eu estou muito gripado E com dores de garganta E também, pra ser sincero Eu estou com um pouco de preguiça Mas é isso galera Este vídeo foi pra agradecer vocês E eu não tenho muito o que dizer Eu só quero Desejar meu feliz natal A vocês E um próspero ano novo É tos né Eu fico muito grato Por vocês se inscreverem nesse canal Eu sei que vocês vão achar que é uma bobagem Eu tá agradecendo Mas porra É muito gratificante Tá ligado Eu ter perdido Muito tempo da minha vida Editando um monte de vídeo Ouvido Besteira Da galera Falando Ah, isso não vai te levar a nada Pode até não me levar a nada Mas Valeu a pena perder um tempinho Aqui com vocês Mas é isso Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Né Deixa seu like aí Valeu Falou Fui Fiquem com Deus Que é a base de tudo E até mais Deixa seu comentário aí Né Mesmo Ele sendo O mais louco de todos Eu vou estar sempre lendo É tos Abraços Tchau Tchau Tchau